Oi gente, e aí? Tudo bem? Bem-vindos aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou a Dani Azeredo e seja muito bem-vindo que hoje a gente tem um conteúdo muito bacana para falar. Lembra que eu fiz um vídeo, eu acho que ele já é bem antigo, viu gente? Eu acho que ele já deve ter uns dois anos ou um pouquinho mais. Eu fiz um vídeo explicando sobre a forma mais rápida de conseguir permissão de trabalho. Agora, neste ano de 2020, eu vou mostrar para você uma outra forma rápida de permissão, na verdade, ainda muito mais rápida do que aquela que eu comentei naquele vídeo, viu? Então, fica aqui nesse vídeo que eu já já te conto do dia. Gente, naquele vídeo que eu tinha explicado para vocês sobre a questão da permissão de trabalho e a forma mais rápida de conseguir essa permissão aqui nos Estados Unidos, eu falei sobre o curso de Certificate, né? Que ele é um curso como se fosse uma especialização aqui nos Estados Unidos. Geralmente, ele tem uma duração de nove meses a um ano, né? E você consegue essa permissão de trabalho quando você finaliza o curso. A questão é que, se caso você é um profissional que já tem uma graduação no Brasil, saiba que tem uma permissão de trabalho ainda mais rápida do que essa para você. Sim, eu estou falando dos cursos de MBA, mestrado e doutorado. Você que tem uma graduação no Brasil, por exemplo, você pode vir para os Estados Unidos fazer um MBA. Pode sim. O MBA, ele tem uma duração, geralmente, depende do MBA, mas geralmente tem uma duração de dois anos. E você já ganha permissão de trabalho assim que você começa a estudar. Então, você já pode fazer dinheirinho aqui nos Estados Unidos. Por que, Dani? Por que o outro tinha que esperar finalizar? É que tudo depende do degree que você faz aqui nos Estados Unidos, tá? A CIVIS, gente, que é o órgão, que é o departamento, né? Que controla tanto as escolas que emitem vistos de estudante quanto os próprios estudantes internacionais. É o órgão responsável por tudo isso. A CIVIS sempre deixou muito claro quais são as ponderações que você precisa fazer quando você é um estudante internacional visando uma permissão de trabalho. Então, cursos abaixo de uma graduação, por exemplo, são cursos que vão demorar mais para você conseguir uma permissão de trabalho. Então, vão levar mais tempo. Agora, cursos acima de uma graduação, por exemplo, são cursos que você consegue uma permissão de trabalho mais acelerada. Então, se você está visando uma permissão de trabalho em pouco tempo e você tem uma graduação no Brasil, por exemplo, o ideal é que você já venha fazendo um curso de MBA ou mestrado ou doutorado aqui nos Estados Unidos, porque daí a sua permissão, ela já sai logo que imediata. Entendeu? Você não precisa esperar completar um ano acadêmico, por exemplo, para poder ter sua permissão de trabalho. Então, se você está visando isso, se você já está aí no Brasil pensando, Poxa, eu preciso dar um up na minha vida profissional, eu preciso dar um up na minha carreira. Será que não é um momento, daqui a pouco, de conseguir ter uma experiência fora, buscar uma experiência fora? É o momento. Esse é o momento. É o momento de quando você pensa que você precisa fazer algo, que alguma coisa está te incomodando, alguma coisa parece que você precisa de um gás para a sua vida profissional. Eu já estive deste outro lado, e eu sei muito bem que quer ter essa inquietação dentro da gente, né? E eu lembro muito bem, eu estava vivendo um momento muito bom profissionalmente, mas eu sentia falta de algo, parecia que estava faltando alguma coisa para mim, dane mesmo. Foi aí que eu percebi que realmente o que faltava era me permitir a ter uma experiência diferente. E morar fora foi essa experiência que agregou muito, mas muito mesmo para mim como profissional, e também como pessoa, né? Porque eu consegui, primeiro, vivenciar uma cultura diferente, aprender inglês, porque meu inglês não era legal, então eu consegui aprender inglês também, e ficar próximo do mercado aqui americano, mercado de trabalho americano, e também ficar próximo de cursos mega, hiper importantes, necessários, para quem quer ter uma carreira aqui também. Então tudo isso facilitou, e só estando aqui para você poder entender esse leque gigantesco de oportunidades que você tem nos Estados Unidos, né? Então se você está passando por esse momento de transição lá no Brasil, agora, ah, não sabendo que passo dá, essa situação toda que a gente está vivendo deixou você ainda também ansioso, ou deixou você inquieto, ou deixou você daqui a pouco frustrado também, daqui a pouco essa seja a sua oportunidade de dar esse, essa virada, essa reviravolta profissional, e buscar algo que possa realmente te reacender novamente. mas Dani, eu preciso fazer necessariamente um MBA na minha área de formação? Não, você pode fazer o MBA que você quiser, porque no processo mesmo de admissão da universidade, o que eles vão te exigir é o bacharelado, você vai ter que fazer uma evaluation, uma validação do seu histórico com o seu bacharelado no Brasil, para poder aplicar para um MBA aqui, além, obviamente, de enviar o seu currículo, porque passa por uma análise curricular, passa por cartas de referência, também cartas de apresentação, tem várias coisinhas que eles podem pedir no processo seletivo do MBA, ou do mestrado, ou do doutorado, então você tem que ficar atento a esses requisitos que a universidade vai te exigir, mas saiba que é possível sim você conseguir vir para cá para fazer cursos acima de uma graduação, e que vão te dar permissão de trabalho muito mais rápida do que cursos de associate degree, ou um bacharelado, ou um certificate, que vão demorar um pouquinho mais, vão te dar permissão, mas vai demorar um pouco mais para você conseguir ela, então eu sempre falo, você que já é um profissional capacitado no Brasil, daqui a pouco para você seja muito mais viável vir para cá fazer um MBA mesmo na sua área, ou em áreas diferentes se você quiser, e buscar aí uma permissão de trabalho para você conseguir ter uma experiência no mercado daqui, tendo essa experiência vai te abrir portas para tantos outros lugares do mundo, ou até mesmo portas na própria empresa que você trabalhar, é importante vocês saberem isso gente, porque eu vejo que as vezes as pessoas tem um pouco dessa dificuldade de entender como que funciona a questão da escadinha profissional aqui nos Estados Unidos e não tem segredo, se você tem inglês por exemplo, obviamente você vai conseguir fazer uma escadinha muito mais rápida de quem precisa do inglês, mas para quem também precisa do inglês, também tem cursos que você pode fazer que pode aprimorar e te abrir portas para outras coisas também, por exemplo, eu vou lançar uma novidade para vocês daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como ela vai funcionar, mas eu vou ter, eu tenho uma novidade que é um projeto, eu fiz uma parceria com uma universidade americana e essa universidade americana ela vai disponibilizar um curso online de inglês acadêmico, esse aí é um curso de inglês acadêmico, para quem quer vir para os Estados Unidos fazer um MBA, uma graduação, um associate degree, um mestrado, um doutorado, enfim, buscando, visando a permissão de trabalho, então se você ainda tem um inglês para corrigir nesse processo, esse curso talvez seja um curso para você, viu, porque você vai conseguir ter essa fluência necessária para poder vir cursar um curso acadêmico aqui nos Estados Unidos, é um curso online, completamente online com professores americanos, é uma universidade americana que vai, que desenvolveu a plataforma e que vai dar as aulas para vocês, não é a Dani, tá, essa universidade e essa universidade ela tem um método, tá, que ela consegue fazer você desenvolver no inglês muito rapidamente, mas como eu falei, não é qualquer inglês, é o inglês acadêmico mesmo, voltado para quem quer vir para cá, buscar uma qualificação profissional, um upgrade no seu currículo e também uma permissão de trabalho, porque se você vem cursar o MBA, lembra disso, você já ganha sua permissão de trabalho assim que você começa a estudar, então querendo ou não tem muitas facilidades para quem querer vir para cá se qualificar, gente, e essa é uma delas, eu lembro que naquela época do vídeo antigo eu só falei, acho que do Certificate como uma das portas, né, de entrada, de permissão de trabalho, mas o MBA, para quem já tem uma graduação, se torna sim a forma mais rápida de conseguir ter uma permissão de trabalho e uma experiência aqui nos Estados Unidos. Eu queria explicar para vocês como que funciona isso, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu sei que é muita informação, mas vão adotando, gente, sempre peguem papel e caneta, anotem tudo e principalmente não esqueçam, a gente está vivendo esse momento aí para refletir e tal, mas ao mesmo tempo que é um momento para refletir, a gente também não pode ficar parado, quem sabe agora se você está com um problema de aprender inglês, quem sabe agora, se pega no inglês, não precisa fazer esse curso, pode ter tantos outros cursos no Brasil ou se você realmente é uma pessoa que consegue aprender sozinho, vai correr atrás, mas aprende para conseguir acelerar a sua escadinha profissional. Esse é o segredo, acelerar a sua escadinha profissional, porque lembrando, se você tem o inglês, fica mais fácil de aplicar para o MBA e fica mais fácil de conseguir a permissão de trabalho e correr atrás de uma oportunidade de trabalho, que é tudo o que você precisa para colocar no seu currículo profissional. Tá aí então, gente, um vídeo curtinho para vocês rapidinho, explicando um pouquinho mais sobre como que funciona a permissão de trabalho mais rápida aqui nos Estados Unidos para vocês e principalmente incentivando vocês a não pararem de se qualificar se realmente for o objetivo de vocês buscarem uma oportunidade aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que a imigração está cada vez mais rígida, mais atenta aos processos, então cabe a gente se qualificar cada vez mais para poder ser competitivo no mercado daqui dos Estados Unidos. Fica a dica para vocês. Vídeo curtinho, uma diquinha rapidinha de ouro para vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já deixe aquele like maravilhoso no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal porque eu estou sempre trazendo conteúdos maravilhosos para vocês também e por favor, comente aqui mais conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal também. E ó, só para quem não sabe ainda da novidade, eu estou agora com um clube de membros exclusivos aqui no canal no YouTube também, então se você quer participar do membros exclusivos, você só vai clicar aqui embaixo, ó, tem um seja membro, bem aqui embaixo está escrito seja membro, clique naquele seja membro, você vai pagar uma assinatura mensal, tá? E foi um valor que vocês mesmos que decidiram para colocar no clube de membros, então você assina assinatura mensal e você vai ter conteúdos diferenciados e exclusivos, vai ter lives exclusivas e vai ter divulgação de vagas também, inclusive a próxima live vai ser de divulgação de vagas de trabalho aqui nos Estados Unidos e vai ser só para membros. Então se você não é membro, vem comigo, vem para a nossa rede do bem, seja membro também que vai ter muito conteúdo diferenciado para você lá, tá bom? Beijo, gente! Se cuidem! Vai ter um próximo vídeo ainda essa semana para vocês, então fica ligados aqui no canal. Beijos! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal